Pra que me encher, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor, a emoção acabou, a nossa música, pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um cor de nome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. A CIDADE NO BRASIL